É poder, ascensão, é saber, é ter! Os vales, montanhas, na reva, ao piso das crevas de espetar. Os vales, montanhas, montanhas, na reva, ao piso das crevas de espetar. Espera, a hora de luz, serão mais, todos e tal, luz. Vou a lhe cantar, a minha alheia dançar, dançar! Vou a lhe cantar, a minha alheia dançar, dançar! Vou a lhe cantar, a minha alheia dançar, dançar! Vou a lhe cantar, a minha alheia dançar! Saia da piso das crevas de espetar. A minha alheia dançar, a minha alheia dançar! Se a lhe cantar, a minha alheia dançar! Os vales, montanhas, na reva, ao piso dos crevas de espetar. O ar, a minha alheia dançar! Se a lhe cantar, a minha alheia dançar! Se a lhe cantar, a minha alheia dançar! Amém. 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 Amém.